Você que já votou, novamente vai votar Vamos juntos com Pinheiro e Tibúcio pra ganhar Pois capacidade eles tem pra governar Esse é o melhor caminho pra cidade melhorar Pinheiro e Tibúcio são homens direitos Para nossa prefeitura eles podem dar um jeito Quando foi prefeito ele soube governar A cidade de Apodi e Pinheiro vai votar Vou votar, vou votar Com Pinheiro e Tibúcio pra cidade melhorar Vou votar, vou votar Apodi já escolheu, Pinheiro é quem vai ganhar Estilo musical! É isso aí Apodi! Em dois mil vote para prefeito Doutor Pinheiro e vice Tibúcio Marinho Você que já votou, novamente vai votar Vamos juntos com Pinheiro e Tibúcio pra ganhar Pois capacidade eles tem pra governar Esse é o melhor caminho pra cidade melhorar Pinheiro e Tibúcio são homens direitos Para nossa prefeitura eles podem dar um jeito Quando foi prefeito ele soube governar A cidade de Apodi e Pinheiro vai votar Vou votar, vou votar Com Pinheiro e Tibúcio pra cidade melhorar Vou votar, vou votar Apodi já escolheu, Pinheiro é quem vai ganhar Vou votar, vou votar Com Pinheiro e Tibúcio pra cidade melhorar Vou votar, vou votar Apodi já escolheu, Pinheiro é quem vai ganhar Vou votar, vou votar Com Pinheiro e Tibúcio pra cidade melhorar Vou votar, vou votar Apodi já escolheu, Pinheiro é quem vai ganhar Diz!